Um negócio desse, é, tem que parabenizar a governadora Fátima Bezerra, porque ela é uma craque. Agora, ela conseguiu reverter, ela e Raimundo Alves, ela conseguiu reverter, agora a gente tem que ver vários problemas que aí tem que, nós temos que analisar, sabe, gente? E aí temos que analisar de forma bem ponderada. Primeiro, já existiu uma desconfiança da base, da base. Base é, o que é base? É aquele servidor que vai trabalhar e que é representado por sindicato dos professores, dos médicos, dos auditores fiscais, do, aquele servidor que vai trabalhar. E aí, esse pessoal já estava um pouco desconfiado da ligação de Fátima com os dirigentes sindicais. E hoje, e depois de quarta-feira, essa desconfiança tende a aumentar, porque eu liguei, eu falei com três procuradores do Estado, eu falei com duas delegadas, eu falei com dois auditores fiscais, a cidade da Unchal, só falou com gente que ganha muito. Realmente, esses estão irados. Mas o pessoal da base não ficou nada satisfeito. Porque um acordo, um acordo que se estavam reclamando antes, agora, agora que é muito pior. E aí, o pessoal do Estricado desce com um sorriso amarelo, com o peito estufado, como se tivessem conseguido muita coisa. Não conseguiram nada. Piorou. E aí, os parabéns vão para o Raimundo Alves. Os parabéns vão para a Fátima e a Bezerra, principalmente. Fátima tem um poder de articulação gigante. Fátima, ninguém pode menosprezar o poder dela de reverter situações. Agora, não se revete a situação de números, Gênero. Nunca dois mais dois será seis. Dois mais dois sempre será quatro. Ela pode convencer que essa minha camisa é verde. Ou então que a sua camisa é preta. Para quem não está lembrado, o Gênero está de branco. Mas ela pode até convencer a todo mundo aqui que essa sua camisa... Mas na soma, a soma é muito tranquila. Mas na soma, o Gênero está de branco. E aí, o Gênero está de branco.